Na próxima semana, Gary e Marilyn Skinner, os pastores fundadores da Igreja Watoto, estarão conosco na Central Luxemburgo. Vem receber uma mensagem abençoada no dia 19 de maio, sábado, em um culto único do Vox, às 19h30. E no dia 20, no domingo, nos cultos das 10h e 18h. Filipe Ansem, o autor do best-seller Maravilhosa Graça, será o preletor dos cultos de domingo, dia 27 de maio, e de segunda-feira, em um culto às 19h30. Contamos com sua presença na Central Luxemburgo. A Central tem grandes desafios, e você pode colaborar para que eles sejam alcançados. Tem interesse em servir na área de vídeo como câmera, diretor de corte, entre outras funções? Então entre em contato pelo e-mail e cadastre-se. Seja um voluntário. Participe do Dia Global de Evangelismo. Esperamos por você na WIC-BH. Será uma ação evangelística que acontecerá na Praça da Liberdade, no dia 26 de maio, a partir das 9h30 da manhã. Prepare-se e não perca. Mãe, você é um exemplo de força, amor e dedicação. Obrigada por tudo, e que Deus te abençoe não só hoje, mas todos os dias. A Central deseja a todos um feliz Dia das Mães. Um coração completamente dedicado é aquele que está sempre pronto para fazer a vontade de Deus. Curado, quebrantado e apaixonado pelo Senhor, ele bate em ritmo de adoração. Um coração assim sabe da sua missão. Ele deseja cumprir o índio de Jesus. Esse coração é o seu? Então, prepare-se. É hora de fortalecer.